Estamos aqui na rua José Oscar Fragoso, a principal rua que dá acesso ao bairro das Cacimba e o bairro dos Dendê. Construída uma residência, nós vamos conversar aqui sobre esses fios que estão passando muito baixo. E o proprietário vai conversar com a gente para a nossa imprensa sobre a situação desse fio. É que nós vamos pedir atenção da empresa Equatorial para que venha o mais rápido possível resolver essa demanda que está impossibilitando o espaço dessa área aqui, onde está sendo construída essa residência. Nós vamos aqui conversar um pouco com o proprietário dessa reportagem. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Verão. Recebemos aí a comunicação sua, para a nossa imprensa, sobre essa situação dessa alta tensão que está passando muito baixo aqui nessa área que está sendo construída dessa residência. Aí o que você pode falar aí para a Equatorial, como ela tem que resolver essa situação? Bom, Verão, teve uma vez que eu vim aqui, né? Eles estavam mexendo lá, porque eu estava trabalhando até em Marechal. Eles estavam mexendo lá nos terrenos ali, de vizinha, a delegacia do Pelopa ali, mudando os postes, né? Aí eu falei para ele, eles vieram olhar aqui. Aí mudou para a União, fui para a União, nada. Para a Freixeira, fui para a Freixeira, nada. Aí pronto, aí foi o tempo que eu fui trabalhar e ficou de morrer. Ele disse, não, a gente resolve isso aí, 30 dias. Aí já está com, vai fazer dois anos que eu tenho que essa casa descoberta aí. Dois anos? Dois anos. Aí que você está nessa embola. Vai lá, vem para cá. É, vem para cá e eu gosto de estar viajando, só que agora eu resolvi cobrir ela. Cobrir ela e botar os meninos aqui para a Frente Mare. Eu gosto de trabalhar fora, eu vejo a hora de acontecer qualquer coisa, assim, em referência a essa rede aqui que está me prejudicando muito com os meninos aqui dentro. Só que eu nunca mais sabe de alguma notícia lá para fora, com essa rede aqui. E ninguém está com a minha criança, né? É, infelizmente, estamos observando aqui, infelizmente, não dá... Não dá três metros, né? Dá não. Do piso. Dá não. Para a rede, né? É, aquela dali, semana passada pegou fogo aquele posto ali, eu estava virando, a gente ligou para mim. Foi essa rede telefônica que está, esses enrolados aí. Chegou aquela dali, pegou fogo aquele posto ali. Eu fiquei até pensando que foi aqui. Pegou fogo. Pegou fogo aquele posto ali, por favor, para mim. Aí, dois anos. Aí, você quer terminar essa área e interditou a obra porque não está impossibilitando devido a essa rede, né? É, e também, assim, eu estou me prejudicando mais essa rede aqui relando aqui no telhado, né? Porque essa parte para lá, depois eu resolvo que eu tire a rede, né? Porque eu estou meio preocupado nessa rede aqui relando aqui no meu telhado. É, aí... Lá para trás não dá para crescer mais. Eu já pedi tudo para chegar aqui na frente. Lá para trás não dá para crescer mais o terreno. Aí, eu esperei dois anos. Dois anos? Não resolveram nada e o que eu tive que resolver foi botar a madeira. É, eu não vou investir num negócio para estar com dois anos esperando. Aí, felizmente... Na época, na época eu não tinha dinheiro para comprar um terreno bom por aí, cara. O dinheiro que eu tinha, o preço é dinheiro. Eu fui trabalhar lá fora, ajuntando e construindo. É. Aí, felizmente, não compareceram, né? Há dois anos. Não. Não compareceram ainda. Então, nós aqui, para Equatorial aí, que vai ouvir essa reportagem, a empresa Equatorial Energia Elétrica de Alagoas comparece aqui nessa residência. Que o cidadão, ele paga os seus impostos, né? É, irmão. E tudo mais. E estamos aí, observando essa situação há dois anos, como ele falou aqui na imprensa. Dois anos que... A casa está descoberta. A casa está descoberta. Está impossibilitando de terminar a sua casa. Que ele precisa muito e estamos aí esperando mais atenção da Equatorial, né? Que é a... A empresa de energia de Alagoas atuou agora. E vem a resolver essa situação. Até, irmão. Até uma cruzeta daquela dali, você via. Se eles mudassem, ela ficava mais suspenso. Afastar do trilhado. Se eles estão achando difícil de mudar o posto, bota pelo menos a cruzeta daquela dali e resolvi o meu problema. Não é isso? Ali. Já estão achando dificuldade de mudar o posto, coloca uma cruzeta daquela. Então, Equatorial, faça presente para resolver essa situação. Eu já fui para a reunião do IVEI. Aí disseram que ia em Feixeira. Cheguei lá em Feixeira. Foi. Aí fica bolando. Bolando. Foi duas vezes para a reunião. Foi para a Feixeira. Foi. Nada. Foi. Aproveitei eles aí que estavam nos terrenos lá, mudando uma rede lá, nos terrenos ali, né? Vizinha da delegacia do Pelop. Aí eu chamo eles, vieram aqui olhar, tiraram foto até hoje.